Oiojereio Jirá Oiojereio Jirá Mandinga não vai me pegar Mandinga não vai me pegar Eu canto a mata e o má A todos que querem me ouvir A todos que querem se amar Oi, ô, jirei, ô, jira Mandinga não vai me pegar Oi, ô, jirei, ô, jira Mandinga não vai me pegar Mandinga não vai me pegar Porque eu sou forte em crê Jogando uma roda no mar Eu deixo o palco correr Oi, ô, jirei, ô, jira Mandinga não vai me pegar Oi, ô, jirei, ô, jira Mandinga não vai me pegar Oi, ô, jirei, ô, jira Mandinga não vai me pegar Oi, ô, jirei, ô, jira Mandinga não vai me pegar Oi, ô, jirei, ô, jira Mandinga não vai me pegar